Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Hoje convocamos a riqueza, os malote vem dobrado, o padrão hoje é de luxo, é várias motos, é vários carros, várias mina vem na bota procurando ostentação e tratando de ostentar, nosso bonde é pesadão. O Xandão chega no gelo, rouba cena na piscina, quando chega o Jack e Jack, as novinha perde ali, Hoje eu tenho o que elas querem, hoje eu tenho o que elas gostam, quer viver tipo madame, torrando notas por nós. Com dinheiro eu já sofri, mas hoje eu não sofro mais, porque eu tô quase sem, do peão com as mais mais. O juro só vem rendendo, fortalecendo o Zolê, hoje tamo ostentando e fizemos por merecer, e se tu não acredita, ouvei pra ver que tu vai crer, eu sou MC Luquinha. Vai! De Indaiatuba SP Foi bom, julgamos a riqueza, os malote vem dobrado, o padrão hoje é de luxo, é várias motos, é vários carros, Várias mina vem na bota procurando ostentação, se tratando de ostentar, nosso bonde é pesadão. O Xandão chega no gelo, rouba cena na piscina, quando chega o Jack e Jack, as novinha perde ali, Hoje eu tenho o que elas querem, hoje eu tenho o que elas gostam, quer viver tipo madame, torrando notas por nós. Com dinheiro eu já sofri, mas hoje eu não sofro mais, porque eu tô quase sem, do peão com as mais mais. O juro só vem rendendo, fortalecendo o Zolê, hoje tamo ostentando e fizemos por merecer, E se tu não acredita, ouvei pra ver que tu vai crer, eu sou MC Luquinha. DJ Ruivo, é o fenômeno, o terror dos modinhas. DJ Ruivo, é o fenômeno, o terror dos modos, é o fenômeno, o terror dos modos.